emissoras do rádio. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o senhor Jesus nos envolva, estamos de volta ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, no Homem Integral, através da mediunidade de Valdo Franco, hoje no capítulo 7. E na companhia dos amigos... Eduardo Araújo, Carlos Alberto Ferreira. Isso. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo carinho, pelo respeito, pela atenção de cada um de vocês, junto à rádio e a cada um de nós, não é? Porque sempre de licença seria uma invasão de domicílio. Então, que Deus nos abençoe, que possamos ter a bom proveito dessa parceria. Vamos lá, Eduardo? Vamos nós aqui, retomando o nosso estudo. É o capítulo 7. Capítulo 7. Esse tópico aí difícil, polêmico e grande. Problemas sexuais. No capítulo 7 do livro O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles. Problemas sexuais. A gente já está caminhando para o final desse primeiro tópico, problemas sexuais, que deve ser estudado com muita atenção por todos nós. Nós estamos lá no vigésimo quinto parágrafo desse tópico, lá no finalzinho já. Quando Joana diz o seguinte. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza, não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores ou quando se conscientiza e resolve-se por vivê-lo. Assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, sexual, demonstrando que não o digeriu nem o assimilou. Toda exibição oculta é um conflito de timidez ou inconformação de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna. Nem sempre compatível com a sua manifestação externa. Não basta satisfazer o sexo, toda fome e sede de momentos saciadas retornam em ocasião própria, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome perfeitamente suportável, ao invés de constante conflito da insatisfação decorrente da imaginação fértil, que programa prazeres contínuos e elege companhias impossíveis de conseguidas em qualquer faixa sexual que se estagie. Ninguém se sente pleno no mundo acreditando se haver logrado tudo quanto desejava. A aspiração natural e calma para atingir um próximo patamar faz-se estímulo para o progresso do indivíduo e da sociedade. Os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados sem hipocrisia nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tão poucos levados à conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Então, realmente, esse tema é um tema extremamente complexo. Hoje em dia, nós vemos o quanto que as crianças e os jovens estão tendo dificuldade em lidar com isso. Eu escutava até a Miranda falando no programa anterior sobre a ideologia de gênero. É um termo que é muito criticado por parte dos pesquisadores. pesquisadores, eles não concordam com esse termo, eles acham o termo pejorativo, ideologia. Eles preferem a questão da identidade de gênero, orientação sexual, a gente entende. Esse termo ideologia vem a partir de alguns pesquisadores católicos e a gente sabe que existe um conflito, sempre existe um conflito muito grande entre a religião e a questão do sexo. Sabemos que a própria igreja católica, nós temos até hoje essa ideia do sexo como o pecado original, quando na realidade os espíritos vêm nos dizer que o sexo é a criação divina. Então, isso já mostra que a doutrina espírita, ela traz uma diferença conceitual muito importante. Nós respeitamos os nossos irmãos católicos, no seu entendimento, estamos aqui apenas fazendo uma análise comparativa de como os nossos irmãos católicos vêm a questão do sexo e como os espíritos, através da doutrina espírita, nos colocam. Então, existe aquela ideia do pecado original, justamente voltado para o sexo, tem toda a questão polêmica de colocarem a virgindade de Maria, que não vem aqui ao caso, mas sempre com a ideia de que o sexo em si, ele seria algo que é um pecado. E, portanto, seria algo que não poderia condizer, por exemplo, com o nascimento do Cristo. E Jesus diz que não veio destruir as leis. Como eu disse, é um tema complexo. Mas os espíritos vêm dizer e confirmar para todos nós que o sexo, que está presente em tudo na natureza, eu lembro até de um amigo nosso, Marco Aurélio, dando lá os estudos, que o Marco Aurélio falava desde lá dos átomos, de tudo, tudo tem a energia sexual presente dentro da natureza. Nós vemos isso nos animais, então não podemos concluir que o sexo seja algo pecaminoso, porque Deus não criaria algo pecaminoso. A nossa dificuldade em lidar com o sexo é que desvirtua, assim como a mediunidade. A mediunidade é algo ruim? Não. A mediunidade pode ser usada para o bem e para o mal. O sexo também, ele pode ser usado para o bem, é ele que faz com que haja manutenção da vida, é ele que aproxima os casais, que aproxima as pessoas, que forma as famílias. Então ele é divino, ele vem de Deus. A desvirtuação do sexo é nossa, pela nossa inferioridade. E a questão do sexo, hoje, nós sabemos que temos muitos espíritos reencarnados, né? Em 1970, éramos 90 milhões de brasileiros, por exemplo, hoje somos mais de 200. E os espíritos se informam que muitos daqueles que estavam desencarnados em zonas umbralinas, com graves conflitos, esses irmãos voltaram à Terra. Estão encarnados. Chico Xavier fala sobre isso. O Divaldo Franco comenta uma conversa com Chico Xavier, que está escrito no livro Sexo e Obsessão, onde o Chico, lá atrás, né, anos 30, alguma coisa assim, 40, se eu não me engano, o Chico falava que muitos espíritos que habitavam determinada região do espaço, que era conhecida como a cidade do sexo, iriam reencarnar e iriam promover uma grande mudança na questão sexual do planeta. E, efetivamente, nos anos 60, quando esses espíritos já atingiram uma certa idade, né, da juventude, e a maioridade começaram a aparecer aqui no planeta, as revistas pornográficas, né, tudo isso que, aos poucos, nós vemos que chegou nos tempos atuais. Então, esses espíritos estão aqui, e com eles, e muitos de nós somos desses espíritos que vieram desse passado complicado na era sexual, trazem consigo todos esses conflitos. E aí nós vimos que na televisão, na mídia, na mídia escrita, na mídia com imagem na televisão, começou a se promover muito a questão do sexo. Até um anúncio de uma sandália, você bota lá uma modelo, pelada, enfim, aquela coisa toda, um anúncio de um refrigerante, de uma bebida. Por que isso tudo? É justamente esses espíritos que chegaram à Terra tentando impor esse padrão comportamental. E os nossos jovens, as nossas crianças, eu, como psicólogo, eu atendo hoje, eu vejo que eles dizem que eles não têm mais essa questão de heterossexual, homossexual. Eles dizem que eles são livres. Então, existe uma cultura da pregação de que não importa se você é homem, se você é mulher. Eles usam vários termos, pansexuais e outros, porque eles estão envolvidos dentro de uma ideia que é pregada nas redes sociais, que é pregada na televisão, que, às vezes, é pregada dentro das próprias escolas. E não vai aqui nenhuma crítica. Nós sabemos que o indivíduo pode ter a sua orientação sexual e deve ser respeitado por ela. Não me consta que Jesus tenha discriminado quem quer que seja. Então, isso é um tipo de discussão até inútil. Se a pessoa é homossexual, se a pessoa é heterossexual, se é bissexual, isso é uma questão individual, é do ser humano, é da alma. Então, não cabe a nenhum religioso, a nenhum lado da sociedade combater essa pessoa. Essa pessoa tem que ser respeitada dentro da sua dignidade humana. Agora, incentivar determinadas condutas, como nós vemos hoje, dentro da nossa mídia, dentro até de escolas, isso é perigoso, porque você leva confusão à cabeça das crianças. E isso tem gerado consequências graves, tem gerado distúrbios de ansiedade muito severos nas crianças, conflitos dentro de casa, pais despreparados para lidarem com isso. Miranda falava no programa anterior dos pais conversarem, orientarem. Abusos sexuais hoje são muito frequentes, lamentavelmente frequentes. Essa pedofilia é uma triste realidade, tudo condizente com esses espíritos que o Chico falou lá atrás, que voltariam ao planeta. Então, cabe a nós não criticar, mas entender o que está acontecendo, até para nós podermos nos preservar, porque nós também trazemos um passado sexual de muito desequilíbrio, mas, sobretudo, para preservarmos as nossas crianças, no mundo que hoje, na tela de um celular, eles têm acesso a tudo que é tipo de informação, e, infelizmente, às vezes, informações muito perigosas. Pode falar. Só falar que é um livro que eu estudei, esse livro, Sexo e Exceção. É do Divaldo Franco, para quem não sabe. É do Divaldo Franco. E, quando chega nesse final do livro, em que é passado justamente isso que o Eduardo trouxe para nós, sobre esses reencarnantes, eu confesso que eu fiquei, assim, um pouco assustado. Porque a gente lembra do amor livre, da pregação do amor livre, na época, justamente quando ele vai falando sobre as questões das revistas pornográficas. É a liberdade que virou libertinagem. Isso. Tudo isso são esses espíritos já reencarnados, e que é preciso reencarnar, para que possam ter a sua chance de dar aquele passozinho dentro do progresso espiritual. E as questões das crianças, como elas estão absorvendo esses ensinamentos, e do qual, muitas vezes, também vão buscar na internet, vão buscar no virtual. E, muitas vezes, ali o que eles estão buscando não dá o entendimento do que realmente é. É distorcido. É totalmente distorcido. Quando se fala em sexo, não é isso que vocês estão vendo. Porque também não é uma coisa que é pornográfico. Então, é aquela questão da distonia que ela fala, que esses desregramentos vão levando a essas distonias. Então, o Eduardo diz, hoje, essa questão da pedofilia, isso é uma realidade mesmo. Entendeu? Até entre religiosos. Sim. Uma coisa tão, assim, absurda, vamos dizer assim. E a forma com que aqueles que estão educando, porque eu acho válido a educação sexual na escola, mas uma educação sexual dentro de uma visão... Falando da saúde. Com relação à vida, à saúde. E não de uma forma... Incentivadora, exaceba de forma precoce. Querendo mostrar, talvez, uma liberdade que você bem falou, que não é uma liberdade, mas uma libertinagem do qual... E essas... Imaginem essas mentesinhas, né? É, porque essas mentes são espíritos reencarnantes, né? Que já têm traumas, que estão uns porões ali. Já trazem. Então, vai ser exacerbado e vai aflorar precocemente. Mesmo. É interessante essa lembrança da citação desse livro. Por quê? Porque aí alguém pode estar falando assim, mas por que Deus permitiu? Por que Jesus permitiu que eles reencarnassem? Porque eles necessitavam. E o planeta Terra é laboratório. Nós não estamos aqui reencarnados. Pois é. Nós já fomos uns deles. Ainda trazemos justiça disso. Já trazemos. Ou nós temos porões que não foram abertos por misericórdia divina, nos dando o trégua de maturidade para o futuro. Então, por que eles reencarnam? Porque eles precisam. O planeta Terra é educandário de almas. É hospital. É escola. Agora, a necessidade urgente da educação do ser espiritual em todas as áreas, e a sexualidade é base lá para todas, porque da sustentação afetiva ajustada quando educada, se faz urgente. Por quê? Porque se nós deixarmos a deriva a tudo isso, seremos cúmplices, coniventes e vítimas, cada um de si mesmo, nessa omissão. Imaginemos aqueles que estão abusando hoje através do estupro. Onde é que esses companheiros vão precisar libertar-se dessa energia? Através do próprio estupro. Né? Então, por isso a necessidade do respeito, do não preconceito, do carinho, dos cuidados da educação. Porque tem situações na sociedade que são desastrosas, violentas. Não é para serem simplesmente enclausuradas no acelo e reprimidos, mas é para serem cuidados, orientados e educados. Só que educar é um desafio para cada um de nós, espírito. Nós falamos das dificuldades de educação em sociedade, pelas leis na área da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, mas isso fica visível para nós dentro da nossa casa. Como nos é difícil educar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade? Como é difícil nos educar? Então, o que nós vemos em sociedade por fora, sob a orientação daqueles que têm a responsabilidade de colocar diretrizes bem fincadas no processo educativo, não é diferente da nossa, não. Nós falamos daqueles que fazem as leis e trazem seus desvios no comportamento, naquilo que estão tratando. Mas nós somos eles dentro de casa. Quando não temos aquela visão de tomar cuidado com a nossa própria sexualidade. Nós somos um canteiro divino. Nos perceber, identificar as nossas mazelas. Como é que eu vou limpar um quarto meu, se eu não abro as portas, se eu não acendo a luz e permito ver a sujeira que estão em cada canto? Então, buscar o evangelho, buscar a inspiração dos bons espíritos, buscar a oração, a preparação espiritual, é acender a luz em nós para que possamos ver a nossa sujeira pelo maltrato que impusemos a nós mesmos e poder nos educar, não é? Então, nós temos que fazer isso primeiro dentro do lar da família. Não adianta eu dizer para o prefeito, para o governador, para o presidente, para o deputado, para o senador, que ele tem que fazer, se eu, quando sou presidente na minha casa, na minha vida, governadora na minha casa, na minha vida, prefeita na minha casa, na minha vida, deputada, senadora nas minhas relações, eu não sei me perceber para me cuidar. Então, é desafio para todos. Ninguém vai para a Berlinda sem arrastar a humanidade inteira. Quando o homem cai, é a humanidade que está falindo ali. Não é o ser que precisa ser afastado como se fosse um dejeto humano. É um desafio. Nós estamos no final do item, que é problemas sexuais, mas o capítulo continua, falando agora dos relacionamentos perturbadores. E tudo que nós formos estudando nessa série aqui, nesse capítulo, nós vamos ver que tem relação direta com a nossa afetividade mal resolvida, com a nossa visão de nós mesmos distorcida, não é? É por isso que somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, porque temos uma visão distorcida de nós mesmos, por conta desse ego tão inflado ao longo de milênios. Hoje, já estamos sabendo falar dessas nossas mazelas. Precisamos nos preparar para sentir essas mazelas. Porque não adianta eu perceber a mazela do meu irmão e sentir o reflexo dela, porque ele eu não posso educar. Mas a mim eu posso. Então, quando eu identifico a vulnerabilidade do meu irmão, eu olho que eu tenho aquela vulnerabilidade. Mas eu não preciso expor minha vulnerabilidade ao meu irmão. Eu tenho que respeitar dele e cuidar da minha. Aí eu lembro, né, aquela frase. Então, ó, volta para casa e começa por lá. Não é? Por isso a família. É verdade. Olha, Jesus não ficou das esferas resplandecentes fazendo chegar até nós chuva de bênção. Ele vestiu um corpo de carne, ele organizou-se numa sociedade doméstica, dentro do lar de Nazaré, para ser referencial de relacionamento humano, nos bastidores domésticos para a humanidade. Agora, o que nós vemos é que, na maioria das vezes, por imaturidade nossa ou do outro, cada um quer explanar a vida pessoal do outro, os bastidores domésticos do outro, como se fosse palco de cinema. E ninguém vai se resolver dessa forma, não é? Ninguém precisa dizer ao outro no que ele tem de deficiência e que está errado. Porque cada um traz em si as marcas da própria consciência delituosa. Verdade. Então, você vê uma criança, hoje em dia, de 12 anos, 11 anos, se declarando pansexual, aí você fica perguntando, de onde que ela foi tirar isso? Porque ela não tem maturidade para fazer esse tipo de análise. Entendeu? E o que seria esse pansexual, como ela coloca? É aquele que se sente atração por todos os gêneros sexuais. Sem distinção. Não se limitando à barreira homem-mulher. Se é homem, se é mulher, se é bissexual, se é heterossexual, se é homossexual. Então, uma criança com esse tipo de ideia, de onde vem? Quem passou isso para ela? Que valores são esses? Tudo tem seu momento. Então, esta questão não é uma guerra entre religiosos. De um lado está a religião castradora e do outro está aqueles que lutam pela liberdade sexual. Não. É entender o que é essa liberdade sexual. Por que nós estamos erotizando as nossas crianças tão cedo? Qual é essa necessidade? Por que tem tido tantos conflitos? Eu repito, a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Vamos fazer muitos programas aí para falar sobre isso futuramente. Os nossos debates, analisando os fatos. Porque os pais estão completamente perdidos. A mãe veio me perguntar, Eduardo, o que é isso? O que a minha filha está dizendo que é pansexual? E eu fui conversar com a menina e eu vi claramente que ela tem uma ideia que vem do contato com outras pessoas. Mas existe uma fonte, existe uma origem que traz isso para as crianças. Com que objetivo? Isso está ajudando essa menina? Não, não está ajudando. Isso está fazendo com que ela, de alguma forma, se equilibre sexualmente? Não. Porque ela está tão perdida. Porque para ela, tanto faz uma hora estar com um menino, estar com uma menina, de estar com um transexual, de estar... Ela fica... Ela não consegue criar a própria identidade. Ela não... Ela fica muito perdida. Então, a gente tem que agir com equilíbrio, sem preconceito. O que eu expliquei para a mãe dela. Falei, olha, vamos ouvir sua filha. Vamos tentar entendê-la. Vamos tentar ajudá-la. Porque também não adianta a castração. Porque se você vai castar, vai dizer para a menina, não, você não pode isso, você não pode aquilo, também não adianta. Porque essa nova geração de espíritos, eles são muito desafiadores. Quanto mais você diz não, mais eles querem fazer. Então, o momento é de muito diálogo, de entendimento. A religião tem um papel importante, né? Porque não para castrar, mas para mostrar a importância da conduta moral. O Evangelho de Jesus nos dá um roteiro moral para que a gente consiga minimamente se equilibrar. Minimamente. E o jovem, sem esse farol, ele fica perdido. E eu vejo muitos pais meio que, ah, meu filho não gosta. Quando ele crescer, ele decide. Não. Os pais precisam dar a chance aos filhos de conhecerem o Evangelho de Jesus. Seja na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita. Para que ele, pelo menos, ao tomar suas decisões, em todas as áreas da vida, mas também nessa parte sexual, ele possa ter a consciência de que precisa agir com equilíbrio e retidão. Ele vai fazer suas escolhas, ele vai fazer suas escolhas, mas no momento certo. Não há motivo para antecipar, para crianças de 8, 9, 10 anos, esse tipo de discussão. Dois minutos, Miranda. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Um minuto. Deixando a Jesus e lembrando como é que Deus age conosco, através do teu esclarecimento, né? Deus não tem corpo físico para nos exemplificar coisas materiais na Terra. Por isso, enviou os pais, os cuidadores. E Jesus ainda veio de modelo e guia, vestindo o corpo físico, para nos mostrar a lei do respeito a si mesmo. Carlos? Tudo bem, eu até... Interessante que eu conversei com um filho meu sobre isso aí. Então, isso até me elucidou muito sobre essas questões que eu vou dar a palavra agora. Então, no próximo programa, você conta para a gente. É isso aí, vamos compartilhar. Valeu, muito obrigado, gente. Um abraço. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.